Desde que surgiu a plataforma de streaming de séries e filmes, a Netflix já arrecadou mais de 93 milhões de assinantes. A ferramenta ganhou seus fãs por disponibilizar conteúdo que pode ser visto em qualquer lugar e em qualquer hora. Por outro lado, a série Game of Thrones teve em seu último episódio mais de 12 milhões de visualizações, sendo ela exibida em apenas um horário na semana. Todo mundo tem aqueles dias que só quer ver sua série favorita, mas você, prefere maratonar ou assistir um episódio por semana? Camila Sakomori, que fez sua tese de mestrado baseada em Medium Art, fala sobre a facilidade de usar streaming. Agora ficou ainda mais automatizado, mais fácil. Antes tu tinha um dificultador técnico, né? O limite e tal. Hoje em dia o único limite é o teu tempo, porque tá tudo lá. Então é quanto tempo da tua vida tu vai dedicar pra aquele teu hobby. No lado das grandes séries de TV, o Bari Spoiler transmitiu toda a temporada de Game of Thrones para seus clientes. E a sócia só vê vantagem nisso. Eu acho bacana porque causa as especulações, assim. Tu não tem como... Tipo, quando tu faz maratona, tu não fica especulando o que vai acontecer no próximo episódio. Porque tu já vai poder ver. E já essa coisa de sair uma vez só por semana, acabava o episódio e a galera começava a pensar Ai, será que... Eu acho que o Mindinho fez não sei o que, acho que não sei o que, tipo, quem é que tá traindo não sei o que. Então rola toda uma discussão sobre aquilo que acabou de ser assistido e o que vai vir na outra semana, sabe?